Então, pra vocês, bacana, a gente ainda não comentou no vídeo, deixou pro final, mas o Danilo, ele tem um canal no YouTube que dá dicas, que conta como é que é a instalação, ele mostra em tempo real instalações que a oficina dele faz em diversos veículos de diversas cidades, olha só que legal o diferencial do Danilo, não é toda a convertidora que faz isso, né, o Danilo vai na sua cidade, ele busca o seu carro e ele instala o GNV pra você, então de repente, ah, a convertidora na sua cidade tá muito cheia ou não tem disponibilidade, ou você quer um serviço diferenciado de qualidade, o Danilo, ele vai na sua cidade, ele pega o seu carro e leva lá pra oficina, faz toda a instalação, todos os testes, é isso, Danilo? É isso, eu gosto do que eu faço, pra mim é um prazer o meu trabalho, né, então acho que quando você gosta, você faz, procura colocar amor, procura fazer o melhor pelos teus clientes, e eu já fiz carros aqui de Florianópolis, né, da região, tem uma galera aí que eu já fiz de outras cidades, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho clientes de agendamento nessas localidades aí, então é muito gostoso, então assim, eu procuro dentro dos vídeos mostrar um trabalho como que deve ser feito, né, bem feito, até pra se tornar referência, eu fico contente quando algum inscrito do canal fala, poxa, eu aprendi com você aquele negócio, ó, eu já comecei a observar no meu carro tal coisa, tal, ontem mesmo eu conversei com uma pessoa aqui que ela falou, Danilo, ela começou a falar algumas coisas que eu falei, cara, você tá entendendo mais do que o convertedor? Mas é porque o cara vai se, né, aprendendo e tal, e eu acho muito legal. Então, bacana mesmo, eu fico muito contente, Fernando, de estar aqui com você, oportunidade, o Fernando é uma excelente pessoa, acompanho o canal do Fernando, vejo as dicas, vejo as dicas que ele dá, sabe, muito legal, é bom ver pessoas assim, com essa disposição de servir a sociedade, né, no seu segmento, ele aqui de aplicativo, eu de GNV, então a gente tá sempre contribuindo, né, com informação, trazendo um conteúdo gratuito pras pessoas, né, expondo o nosso tempo pra isso, eu acho muito legal, parabéns, Fernando, eu acho que é válido a tua iniciativa. Obrigado. Bacana o seu trabalho, vejo o seu canal, tá sempre crescendo e que continue crescendo e a gente venha comemorar aí 100, 200 mil aí no canal do Fernando, se Deus quiser. Também agradeço a sua presença aqui, Danilo, pra esclarecer essas principais dúvidas, que o GNV tem muito isso de mito, né, alguém deu problema, falou, divulgou, viralizou e as pessoas tiram aquilo como lei, como regra, como verdade, quando a gente vê que não é nada daquilo, assim, é um sistema como qualquer outro, é uma adaptação que o carro aceita muito bem e a economia, principalmente pra quem trabalha com aplicativo, ou quem trabalha com carro ou usa muito carro, assim, a economia, ela é muito significativa, ainda mais num tempo aí de alta de gasolina, onde o combustível aí só no último semestre subiu 30%, até um pouco mais de 30% em algumas cidades, então você conseguir economizar, como eu tô economizando no GNV, de 50%, 60%, assim, é um ganho absurdo. E dois mil reais aí que eu gastava de gasolina, eu tô gastando aí 800, 900, às vezes um pouco mais, chega a mil, vamos dizer, no mesmo real, ou seja, cara, mil reais de economia. Quanto você tem que trabalhar, o motorista aplicativo tem que trabalhar na semana dele pra economizar isso tudo. Então, assim, vale muito a pena, recomendo, recomendo você depois ir lá visitar o canal do Danilo, se inscrever, acompanhar, pra aprender, como ele falou assim, é importante você conhecer o que você tá fazendo, entender o que você tá fazendo, até pra poder cobrar. E a hora que alguém for instalar, você poder exigir, eu quero que você faça isso, 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 por isso, por isso, porque eu já vi, eu fui lá no canal Danilo, aprendi, e sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que exigir. Danilo, pra gente tá encerrando aqui com chave de ouro, né? Uma dica que você considera importantíssima na hora que a pessoa for instalar o GNV, assim, de tudo que a gente falou, o que é mais importante a pessoa levar? Olha, eu vejo assim, na hora que a pessoa vai converter o carro, primeiro assim, ela precisa estudar primeiro o que ela quer, o que ela tem de necessidade. Então, se ela roda bastante, precisa economizar, o GNV, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção. Então, pegar autorização no Detran, pra colocar o GNV, pesquisar uma empresa idônea, né? É importantíssimo, uma empresa idônea. Não leve numa empresa que vai te, não seja seduzido por uma empresa que vai pegar de manhã e vai entregar à tarde, não vai sair coisa boa. Vocês me desculpam falar, mas eu tô sendo muito sincero. Tem que ser bem testado, cara. É, e fazer algo bem feito, algo testado, e que você fala, poxa, ficou bom, e aí você sim, aí você paga, né? Não paga antecipado, paga depois, aí resolve a questão, vê a garantia que é, olha, tem garantia, se der qualquer probleminha, como é que você me atende? Então, tudo isso tem que ser bem verificado, pra você não passar nervoso depois. Muita gente me liga, Danilo, eu acabei de instalar, o cara me atendeu bem quando foi pra instalar, agora não me atende mais, quer cobrar pra fazer outra coisa, fica trocando peça. Então, não tem esse negócio de ficar trocando peça, não, né? Se o teu carro tava bom, se o cara avaliou que tava bom pra colocar o GNV, tem que ter uma garantia que vai ficar bom, ou devolve o kit e o dinheiro. E vai fazer em outro lugar. Exatamente. Beleza. Simples assim, Fernando. Então, gente, agradeço mais uma vez aqui a presença do Danilo, depois, vou deixar aqui no final do vídeo o link pro canal do Danilo, vai lá, se inscreve, conhece, acompanha, é importante você estar se informando, se você tem interesse, ou mesmo que você já tenha o GNV instalado, é importante você estar conhecendo, sabendo como é que ele funciona, pra numa eventual manutenção você saber o que exigia ou o que falar. Beleza? Aproveita, ó, quero que você deixe aqui no comentário do vídeo a sua experiência, se você tem GNV, como é que tá sendo, como é que não tá. Isso, legal. Se você não tem, se ainda tem alguma dúvida, você deixa aqui no comentário, eu vou lá, pergunto pro Danilo, ele responde, eu, de repente, até venho aqui e ajudo a responder, que às vezes eu não dou conta, né? Mas deixa aqui nos comentários, é importante. Se inscreve no meu canal também. Um grande abraço, bom trabalho a todos e até o próximo vídeo, hein? Legal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.